Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Uma criança, normalmente ela fica preocupada com os vizinhos, com os caras que vão ganhar alguma coisa pra ele ser campeão. Exemplo, no futebol. O cara pegou todas as bolas da defesa, mas o ataque não fez nada. Aí põe uma bola por cima dele, vai tum! Aí ele fala, puta que pariu, eu joguei pra cacete, os caras não jogaram. Então ele fica meio que dependente daquilo. Ah, entendi. Eu já estudei sobre isso, psicologia do esporte fala isso. A musculação não, a musculação é a dependência única e exclusiva da pessoa. Então uma criança com um valor, e isso é muito legal pra vocês entenderem, que uma criança com introspecção, ela pode se dar muito, muito bem na musculação. Porque ela aprende que ela é capaz de tudo. Ela aprende que ela é capaz de produzir. Ela aprende que ela pode fazer uma repetição a mais. Ela aprende que na musculação vai tirar ela de outras coisas. Então ela vai ficar mais cansada, ela dorme mais cedo, etc, etc, etc. E isso é um fator que ajuda muito, porque psicologicamente falando, você dependendo só de você, é meio que fica monótono pra alguém que não tem, que quer espalhar fatos, que quer extrovertido e tudo mais. Mas pra pessoa introspectiva é maravilhoso. Faz uma mudança na vida dela, de verdade. Então a minha filha começou com dois anos. E em 2003 foi isso. Minha filha nasceu em 2002. Minha filha caiu matando. Caiu matando, você não faz ideia. Eu tive hater pra tudo quanto é canto. Ah, não pode. E eu mandava todo mundo pra puta que pariu. Eu falava, quem estuda essa porra sou eu. É. Eu que estudo, eu sei o que estou falando. E a minha filha, é a minha filha. Você acha que você vai fazer uma coisa ruim pra ela? Não faz o mínimo sentido, né? Você vê um pai incompetente de uma outra forma, você mostra com outras coisas, não dando esporte pro teu filho. É. Entende? Com outras coisas você mostra que você é incompetente, né? Mas ele torcer pro Palmeiras, por exemplo? Sei lá. Brincadeira, brincadeira. Tipo todo mundo, a gente não sabe, é chato, né? E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.